Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Personal 4 Golden E bem, vamos ver aqui na TV, ué, assistir o programa de vendas e vamos ver o que temos Ahn, Miflec, uuuuh, se não me engano essa espada é uma, é muito boa pra agora Herbal Pill, só 9,800? Ahn, não é muito útil esses dois itens aí, então eu vou pra espada, velho A espada é boa, se eu não me engano Posso estar enganado Mas se eu não me engano é uma das melhores armas por um bom tempo no jogo Você comprou a Miflec Sword Combo, beleza Pode ver, bababababababa Falou os irmão Tá No momento vamos descer Temos a Nanako, mas não temos nada pra fazer com ela, então vamos meter o pé Último vídeo, só vamos aí A Risse Finalmente, né Vamos cobrar aqui tudo Boa E vamos ver o que a gente tem Na cidade Central District Shopping District Tá Temos a Marie Eu não fiz as quests Acontece, porque, né Era você a da coisa, né E eu posso, uh, eu tenho que ir na Alimentar o gato, velho Temos o Candy Também Se bem que eu vou trocar o Candy já, né Porque a gente tem o Terry agora Então, né Bem, fazer o seguinte, então Vamos Não, não tem o que ter gapa, velho Tem que sair e ir lá pro Samigawa Foot Plane Vamos lá E, cara Uma coisa que eu estou levando em consideração É Abrir, sim, uma votação Para qual garota Vocês querem que eu entre no relacionamento Porém Possivelmente essa coisa, né Não sei, cara Não sei A Yukiko tem um lugar especial No meu coração Mas porém Todas desse jogo tem Menos a Tussan E a do Moon Eu não Não Esse gato que o cara está falando Tente dar alguma comida pra ele Claro Ambersima Pode ser Murfel O gato parece feliz Você deveria voltar para o homem Na parte da loja de livros Vamos lá, então Falar com ele Bem, acho que eu vou fazer então a da Marie O evento da Marie Se bem que vai dar rank up Provavelmente é uma péssima ideia Alimentar demais selvagem Mas estou feliz que você fez isso de qualquer maneira Bem, por favor Aceite isso com minha gratidão Por ser tão Compassionado Sei lá The Punk's Way O homem que está sorrindo inocentemente Sorrindo inocentemente Eu acho que esse livro Que eu estive lendo Que sugeriu não alimentar o gato Foi um pouco duro Você deveria lê-lo também Talvez você iria aprender algo útil Um conselho útil, entretanto Please feed the cat Beleza Ah, tá Ah, uh Help, Courage Bugs Courage Ok, vamos lá então Boa Tá Vai dar Eu tenho uma Aeon? Eu acho que não Puts Eu acho que eu não tenho uma Aeon Eu não tenho Então aguenta aí minha querida Se bem que vamos ver Vai dar rank up Você vê aqui Maria quer sair Vai se fortalecer Caralho, calma Não precisa me xingar não Porra Dá uma pistola Mulher, tá ligado? Cê é louco Bem, vamos ver Dá pra fazer alguma Aeon Dá pra fazer a Sati Principalmente Rakshasa Titania Andria Ipondatara Nigmitama Vamos lá então Fazer com Essas daqui Tá, ele é maga Maraghi Maraghi Garu Mazio Vamos colocar Media nela Porque ela vai aprender De Arama então Beleza Vou pular isso aqui Não tem necessidade De ter Precisamos a Sati Três de média Caralho Hein? Caralho Bem Não tem por que fazer mais nada No momento Então Não Merda Tinha que ter falado com a Marie Velho Agora vou ter que entrar de novo Nessa merda Porra Viano Vamos lá Escutaram o pedido de Marie Você está aqui? Vamos Vamos a algum lugar Marie parece querer ir Se você tem Sati A sua relação com Marie Irá se aprofundar Passar o dia com Marie? Claro Vamos Ok, vamos Marie parece feliz Eu quero ir para essa tal Cidade Grande Dessa vez Eu escutei que há muitas coisas Para se fazer lá Então me leve O lugar mais próximo De cidade grande Próxima a Inaba É o Kina City Você decidiu levar Marie Até o Kina City Beleza, né? Mas que maravilha, não é mesmo? Ok O Kina City Na frente da estação de O'Kina Você trouxe Marie aqui Por trem Para satisfazer Satisfazer a curiosidade dela Oh Então isso é a cidade, né? Weird É um lugar engraçado Grande Ainda assim apertado É cinza E cheio de quadrados Ei, o que você faz na cidade? Play around People watch There's nothing to do Brinca por aí Oh Você brinca bastante? Então você deve ser um playboy Então É por isso Que você somente Vem me ver De vez em quando, hã? Seu babaca Eu te odeio Perdedor Por que você não pensa sobre mim De vez em quando, hã? Eu não aguento isso Esperar Ok Uh Ah, e o Kun? Ah, e Mari-chan E o que que não é o que você está pensando? Olá Ela é sua amiga? Ah, isso mesmo Eu Você não encontrou com ela antes, hã? Ela é Mari-chan Eu comi com ela uma vez Ah, sim Essa é Yuki Kawamagi Ela é nossa amiga Amiga Ela é alguém que você conhece? Então ela deve Não deve ser daqui Não é? Ela veio da cidade grande? Ah, entendi Então é por isso Que você está aqui Aqui na city? Aham Ah, muito pouco Para o que se fazer Onde nós vivemos, não é? É, eu entendo E uma preta também Uma preta hoje Por que a verde e a preta estão aqui? Verde e preta? Verde e preta? Ah, ah, ah Eu estou vestindo verde Assim como da última vez que você me viu, não é? Hum Eu nem sempre uso preto Eu não disse que era ruim Vocês são ó... Vocês parecem ótimas nessas cores Ah, obrigado Eu não pensava que era um elogio Ela é uma garota tão boa Não há dúvida sobre isso Mas a garota preta Vestida tão... De maneira tão simples A garota verde Sempre tem que vestir a mesma coisa o tempo inteiro Da mesma maneira Ah, direto ao ponto como sempre Mas ela está certa Não Não, não era o que eu queria dizer É somente que... É uma pena Humanos podem mudar suas roupas, não é? Vocês deveriam vestir outras roupas... Outras cores Ah, é? Ah, eu não realmente escolhi algumas minhas próprias roupas... Eu sei! Nós estamos no nosso caminho para conseguir algumas novas roupas Por que não vem com a gente, Yukon? Você também, Marichan? Tie Eles já podem ter planos para si mesmos Não assuma que eles estão... Que eles podem vir junto com a gente Eu não me importo Eu quero ir Ah... Eu não me importo Se você quiser Ah... Eu não me importo Muito bem, então Vamos indo Agarraram ele, vamos Caralho Okina Station Kroko Fur Tie e Yukiko estão se divertindo enquanto procurando por roupas Vamos! Que tal essa camisa? Você acha que é uma boa cor? Tie está segurando uma camisa verde Eu não sei Eu acho que é bom É verde, sabe? Eu acho que está bom Mas também é verde Ah, você está certa? Por que eu continuo comprando roupas verdes? Marichan, qual é a sua cor favorita? Não me diga, azul, certo? Ah... Eu não realmente tenho uma Yukiko está ali O que você acha dessa saia? É muito madura para mim Yukiko pegou uma saia preta em suas mãos Eu não sei Eu acho que está bom É, mas é preto Entendo, então vestir uma única cor não funciona? Eu gosto de manter as coisas simples Obrigado, eu tentaria explorar um pouco mais de simplicidade Um pouco mais sem simplicidade Ah, bem, ok Que tal essa? Ela diz eu De verde de novo Que tal essa? Longe da simplicidade Há muitas cores e estou ficando tonta Ei, essa saia é fofa Ela iria ficar bem com... Que tal isso? Tia selecionou uma camisa amarela e uma saia azul É, pelo menos não é verde É, espera Mas amarelo e azul Não fazem verde, não é? Você está certo Talvez... Você está certa Talvez seja algum tipo de instinto Você não está fazendo isso de propósito? Caralho, velho Tia e Yukiko acabaram as compras e retornaram para a estação com você Ah, por que... Por que somente colocaram coisas fora do meu tamanho? Não pode ajudar Vamos voltar alguma outra hora mais tarde Eles devem ter um novo inventário nesse momento Por que não vamos todos juntos, então? Os quatro de nós? Ah, claro Se você quiser ir Hum... Of course Why? Hã? Eu também? Por quê? Hã? Por quê? Porque somos amigas Amigas? Nós somos? Desde quando? Hã... Espera Você não se divertiu? Eu estava te incomodando hoje E da última vez também? Hã? Não Vocês não estavam me incomodando Eu só estava perguntando Por que você disse amigas O que significa se tornar amiga? Mari tem perguntas? Mari tem perguntas Bem, eu não realmente sei O significado de amizade? Hum... Há um significado Você soubera se tiver um Há um significado Hã... Tem alguma certa? Não Há um significado É, eu acredito que há um significado Há coisas Que você não pode fazer sozinha E que você pode fazer Que você possa fazer junto com os outros Como hoje Nós tivemos que você nos ajudasse A escolher nossas roupas Eu não entendo depois de tudo Eu quase esqueci Há um DVD que eu quero Vamos apressar Deve ter quase vendido Ele irá acabar É um filme de Kung Fu, não é? Eu duvido que irá acabar Chega de conversa Vamos, pessoal Rápido Hã? Eu também? Vamos apressar? Você não vem? Irá acabar Vamos apressar Eu não entendo Não é como se eu Não quisesse ir, entretanto Marie parece perplexa Mas não conta a ideia Ei Ei, essas duas são usuárias de Persona, não é? Elas estão procurando a verdade Com você, hã? Você pode fazer... Você não pode fazer isso sozinho Mas juntos? Porque vocês são amigos? Parece que Maria está se perguntando Sobre o que Yukiko disse Você sente que entende, Maria Um pouco mais agora Ok Beleza Ei, se apressem vocês dois Rápido, rápido, rápido Depois de olhar em volta de Okina City com todos Vocês cortou Marie de volta para o Velvet Room Bem-vindo de volta, irmão Bem-vindo de volta, irmão É nóis, fião Bem... Ah... Você vai dar um cup? Ah, não, né? Ah, ah, ah... Esqueça Claro que você está escondendo algo Mas com o seu nível atual de expressão Você não parece ser capaz de entendê-la Se o seu level for Enfrailing Você não é capaz de fazer ela te dizer É! Eu esqueci disso Porque eu preciso de 5 de Expression Por aí Bem, tudo bem Ah, detalhe Se você fizer carinho aqui nesse gato Se eu não me engano Você ganha alguns status Se eu não me engano Se eu não me engano Mas temos alguém aqui? Ah... Aparentemente não Ah Ah Temos... O Konishi Ah... Agora não Porque, tipo Eu nem fiz o primeiro evento dele ainda Tá ligado? Então, né? Bem, nesse caso Caralho, velho Meu mouse Meu controle Tá bêbado Tá ligado? Vamos voltar pra casa E mexer com o gato, então Vamos ver que status ele pode me dar Ah, um gato? Irá fazer carinho nele? O gato te notou? Ele irá te arranhar? Na verdade Ele quer que você dê a ele atenção O tempo passou e você brincou com o gato Você irá passar tempo com o gato à noite? Bora Você tentou se comunicar com o gato? Sua expressão aumentou Touching Interagir com um animal bonitinho Acalmou Acalmou Você instigou o seu senso de gentileza? Understanding? Hooray Não se deixe nevar Somente porque uma Cérebro de merda De idol Está na cidade Essa Rissi é uma É Isso é Rissi para todos vocês Perdedores Ela fez uma variedade grande de shows e comerciais bobos Bem Qual o ponto de Falar alguma coisa Que? What's the damn point of running your mouth about some Ah Qual o ponto em Falar algo sobre alguém que Só aparece em shows Para idiotas? Essa classe parece estar cheia de estudantes Sem as suas identidades? Pró Suas próprias identidades Não é mesmo? Por que você não diz Ah Por que você parece tão irritado? Levante sua bunda Narukami Ok seu filho da puta Bom Ahahah Bom Me responda O que é identidade? Ah Uniqueness Não individuality Ok Você deu uma resposta que você acha que está correta Ah Eu vejo que você Já fez a leitura Espertinho De qualquer maneira Está certo Identidade e individualidade Individualidade é o sentimento de que você é autêntico e genuíno Aqueles com Identidade não queriam gostar de uma idol assim Vocês crianças imaturas Conseguem a sua identidade Imitando idols que vocês gostam Mas eu duvido que aqueles que imitam os outros Tenham uma verdadeira identidade Por si só Você deu a resposta certa É nóis Bem Uh Vamos ver o que nós temos aqui hoje Konishi Oh Hey Yusan Você tem algum tempo livre hoje? Bem Se você tiver É Se você quiser sair Eu estarei na loja de licor Ah Talvez Só ele? Só temos ele? Caralho Ok então né As casas acabaram por hoje? Você está esperando Risses 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 Recuperar? Tá Pera Deixa eu ver uma coisa aqui Hum Seis Sete Um Bem Ok né É com você que eu tenho que entregar né Você sabia? E disseram que Rissette está Aparentemente na loja de Tofu Ela é uma celebridade O que Ter uma celebridade Nosso distrito de vendas Parece que muitas pessoas foram atrás dela Eu sei que eu não sou Não estou sendo Amaldiçoada Por isso Dessa maneira Eu não sou aquela que está sendo amaldiçoada assim Mas Isso parece como algum tipo de coisa citadora Uou Isso é incrível Tão perfeito Ah Eu somente posso te dar isso Para agradecer Se eu está Trabalho Ointment Obrigado Eu sou realmente grata Ah Conseguir É Fazer um par com um anjo Com certeza irá aumentar O meu poder de sorte Ok Bem Beleza então né Tá Vamos fazer o seguinte Então Vamos ir Deixa eu ver se eu tenho na realidade Uh Pera aí Coçando Ó Na verdade Quanto tempo de vídeo já tem 20 minutos É Dá pra fazer Dá pra fazer mais um Temos um Imperor né Hum Temos um Imperor Não é mesmo Temos um Sun Nem um Magician Nem um Magician Teria que ir atrás Pra fazer Uh Yukiko Oi Olá Yukiko Yukiko não parece ocupada Ah Não tá pronta ainda Pera Eu tenho uma Crystus Não Porcaria Tenho High Pix Ok Bem Ah Na verdade Vamos começar a fazer o do Konishi mesmo Nesse vídeo Anyway Se bem que talvez a Marie Não Ela não tá aqui Bem Vamos lá Vamos ver se eu consigo fundir alguma persona né Posso me dar um Hanged Man Jester, Judgment, Sun, Moon, Star, Tower, Devil, Tempered Death Hanged Posso fazer o Makami Ah Eu não quero usar minha Sati não Enfim Se bem que eu tenho que usar Nossa Eu tenho que usar meu Pondatara Bem Vamos lá né Makami Ele é Mago Maraghi Mano Esse golpe velho Ele foi bem empufado né Pro Persona 5 Mas Né Tá Isso aqui não é importante Gralph Diarama Repatra Eu acho que pode ser mais importante Qualquer coisa né Bem Beleza Olá Eu sou o Makami Iria te acompanhar em sua jornada Valeu Ok Muito obrigado Bem Vamos então agora Sair E ver lá o Konishi Vamos ver se ele tem algo Na verdade ele tem algo né Tem um evento né Porra Deixa eu abrir aqui ele Cadê ele Hang the man Bora lá Contra Cara Eu acho que ele foi uma das poucas Uma das que eu menos Tipo Fui fazer evento Tá ligado Enquanto eu jogava Normal Sem zoeira Ah Olá E aí o son Naoki parece estar Ter tempo livre Esse lugar é muito bom Eu geralmente como aqui Bastante porque é Perto do nosso Casa Mas por alguma razão Eu não comi aqui recentemente Muito ocupado Tá cansado da comida Por causa dos assassinatos Cansado da comida Eu estou vindo aqui Desde que eu era criança Mas por alguma razão Eu nunca me canso daqui Naoki está tiltando a cabeça dele Ok Tiltou Tiltou A loja de licor é muito Ocupada Mas eu não posso ajudar muito Não consigo ajudar muito Eu quero dizer Não é nosso problema Que ela é ocupada Ela está ocupada né Ela está movimentada A maior parte da mídia Parou Deu uma parada nela Mas isso não tem nada De novo para reportar Alguma coisa Alguma vez eles aparecem Mesmo que não tenha nada Novo para reportar Alguma vez eles aparecem Ultimamente os vizinhos Estiveram falando De uma coisa Tipo Pobrezinho Eles irão Chorar Até mesmo a senhora Da associação da vizinhança Veio Engraçado como ela nunca Falou da minha irmã antes Ele falou com a minha irmã antes Então eles me dizem Você precisa viver Uma vida admirável Pelo bem da sua irmã É sufocante Eu quero dizer O que exatamente é uma vida admirável De qualquer maneira Contribuir com a sociedade Fazer seus pais felizes Viver Deixar algo para trás Eu não sei Fazer seus pais felizes De certo modo né Acho que é o que eles querem dizer Então fazer seus pais felizes É viver uma vida admirável Hum Eu acho que eu posso entender isso Naoki está pensando Sorry Ah Me desculpe Eu somente falei coisas estranhas Quando eu estou Eu somente falo coisas estranhas Quando eu estou perto de você Você sente que Naoki Lentamente está se abrindo para você Ok Rank 2 O social link do irmão de Saki Alcançou o level 2 O poder para que as personas Da arcana Hanged Man aumentou De qualquer maneira Vamos comer Comida chinesa não é boa Uma vez gelada Uma vez que esteja gelada O chefe está nos encarando Você foi para casa Depois de comer com o Naoki Naoki Ah beleza Do time back E aí Bem Eu vou estar parando o vídeo por aqui Galera Se vocês gostarem do vídeo Deixem aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente embaixo Se achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Para me precisar Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para dar aquela força Para mim E estar distribuindo As atualizações A sua timeline no YouTube Mas é isso Então galera Valeu Falou Fui